Oi gente, bom dia! Nossa, já vou começar mostrando aqui pra vocês o meu pé de pepininho. Olha gente, gente, vou falar a verdade, não tem nem um mês e meio que eu plantei esse pezinho de pepino híbrido, que é aqueles pequenininhos pra conserva, né? E ele já tá carregadinho de florzinha, de pepininho, olha que gracinha, gente, eu tô apaixonada por esse pezinho de pepino. Olha lá onde que tá indo, ó. Carregadinho de pepino, ó. Olha lá onde que tá indo, ó. Eu fiz uma armação pra ele aqui, ó, pra ele ir. Olha gente, que maravilha! Cheio de brotos aqui, ó. Olha os pepininhos aqui na ponta, gente, olha aqui que lindo. E esse pé de pepino, ele tá dentro do meu vaso, gente, olha aqui, onde aqui tem cebolinha, tudo isso aqui adubado com aquele adubo orgânico, que eu já fiz o vídeo mostrando como que eu faço meus adubos orgânicos, tanto líquido como eu pego, tanto como de folhas e flores. E olha que lindo que tá! Olha aqui, tem um pé de coentro. Olha as cebolinhas, de tanto é caindo, de tanto que tá produzindo, ó. Olha que lindo o tamanho das folhas. Aí o pezinho de pepino é aqui, ó, bem no cantinho, ó. Dois pezinhos. Esse aqui é o maior, né, que tá subindo. Mas, gente, eu tô encantada. Tanto de pepino que já tem aqui. E tudo assim adubado com adubo orgânico, né? E daí, agora, isso aqui, ó, fica aqui dentro da minha floricultura, da parte do sol. Aí eu tô com uma bacia aqui, ó, uma bacia velha. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar e vou plantar meus pés de... Esse meus pés de quiabo que eu coloquei aqui. Tem umas duas semanas que eu coloquei essa semente de quiabo aqui. E olha o tamanho que já tá, ó. Quatro dedos. Só mais de quatro dedos. Aí eu vou plantar eles lá naquela bacia. Olha os sacos. Cheio de folhas e flores pra poder fazer meus adubos. Olha aqui meus adubos. Isso aqui que eu uso nas minhas plantas. Aqui na floricultura, quando eu faço replante. Quando eu faço... Planto, assim, verduras, legumes. Olha só, gente. Que maravilha. Então, é assim, ó. Tudo cheio de saco aqui. Vamos guardar as flores e as folhas, né, gente? Então, é isso aí. Eu vou fazer agora a bacia ali pra replantar. Os meus quiabos ali, né? Vamos plantar as minhas mudinhas de quiabo, né? Que eu botei aqui. As duas já estão com mais de dez centímetros. Então, agora eu vou replantar ela nessa bacia. E daí, eu vou mostrar pra vocês a terra que eu vou colocar. Porque vocês viram meu pepino, né, gente? Não tem nem dois meses. Tá mega, super cheio de pepino, né? Então, agora vamos, então, plantar o quiabo. Então, daí eu peguei as pedrinhas brita, o cor do fundo. Eu coloco um pouquinho de brita. A bacia já tá furada. Mas, mesmo assim, eu coloco. Olha, tem até minhoca no meio das pedras. Aí, aqui tem um sisquinho que eu varri. Horinha. Aí, eu já vou colocar aqui dentro também. Isso aqui vira adubo orgânico, né, gente? É flores e folhas. Terrinha. Aí, deixo aqui que já vira um adubo também. Então, agora eu vou colocar minha terra. Vou colocar a terra. Essa terra que eu peguei ali no jardim, no quintal ali. É uma terra vermelha. Porque aqui no Paraná, certas cidades, tem uma terra assim, bem vermelha, né? Então, daí eu vou colocar a terra. O que que eu vou colocar agora? O meu fermento. O meu adubo orgânico. Que ele é feito com folhas e flores, que eu já mostrei pra vocês agora. Que ele, além das flores e folhas, Ele tem Casca de ovo, de banana, alface. Tudo que sobra da cozinha, assim, eu coloco aqui junto com as folhas. Aí, eu ponho uma camada de folhas, uma camada de folhas e frutas, cascas, essas coisas. E depois, vou colocando assim as camadinhas, né? Até ficar preta desse jeito, ó. Então, eu vou colocar um desse aqui, que é cinco litros. Aí, eu vou colocar também, mais um pouquinho de fermento. Fermento, assim, modo de falar, brincando, né, gente? Vou colocar aqui um pouquinho de esterco, de aves. O equivalente, assim, tipo... Uma xícara, mais ou menos. É uma xícara, porque esse aqui é o restinho que eu tinha aqui. O equivalente a uma xícara, mais ou menos, ó. Aí, vai ficar bem adubadinho. Olha, gente, as minhocas, que linda! Essas minhocas aqui, tá no meio da minha composteira. Olha aqui, olha! Tá doida essa... Olha aqui! Tá doida! Deixa ela aqui, né, pra ir ajudando na adubação. Fazer um dela aqui, nas minhas plantinhas, né? Então, gente... Aí, você mexe bem, assim... Eu ainda vou colocar mais uma coisa ali, que é um pó de serra, que eu peguei na serraria. Um pó de serra bem decomposto, já, né? Que eu peguei, assim, pra colocar aqui junto também. E é esse aqui. Aí, eu vou colocar a medida dessa. Olha, gente! Olha esse pó de serra! Tá bem bom esse pó. Eu vou colocar só uma dessa, né? Porque já tem bastante adubo, que esses... Esses... Que eu vou bombar aqui, gente. Vou botar mais um pouquinho de terra. Vai poder... Fica bem alto, porque quando a gente molha, ele abaixa, né? Então, daí, ó... Fica bem adubadinha a nossa terra. E é isso, gente. Eu aprendi muita coisa com aquela Amélia do canal do Dicham lá, tadinha. Que ela se foi, né? Que Deus a tenha um bom lugar. Que ela era maravilhosa. Eu aprendi muita coisa com ela. Principalmente esse negócio de... Horta em casa, em vaso, né? Porque ela provou que tudo pode, né? Assim, tudo dá certo. É só você querer fazer que dá certo, né? Então, gente, ó... Minha terra está preparada. Agora, eu vou pegar minhas mudas de quiabo. Vou pegar com jeitinho, porque tem umas mudinhas de tomate ali que eu joguei também, né? Ó... Ó, daí eu vou plantar aqui. Tem duas aqui. Vou plantar uma. Vou plantar outra aqui também. Aí, gente. Vamos ver daqui a uns dias. Quantos dias eu vou marcar hoje? Hoje é dia... 4 de dezembro. De 2020. Vamos ver como que ela vai ficar daqui uma semana, duas, né? Eu vou filmando e mostrando pra vocês como é que vai ficando, tá? E tem, vai dar bastante quiabo aqui, gente, ó. Eu botei umas sementinhas ali e ele veio com a beleza. Olha aí. Vai dar uma boa horta de quiabo. Ainda tem uns aqui nascendo, ó, pequenininha, mas eu vou colocar tudo aqui dentro. Aí, aqui eles se viram, né? Aí, aqui eu vou deixar as de tomate. Aí, as de tomate, eu botei umas sementinhas de tomate aqui, elas nasceram, sabe? Aí, eu vou deixá-las aqui, as de tomate, sozinha. Porque eu tinha misturado tomate com o quiabo, né? Daí, não ia dar certo, né? Fica muito apertadinho nessa vasilha. Aí, eu resolvi passar pra essa baciona aqui. O que que eu vou fazer agora, gente? Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar mais um pouquinho desse adubo orgânico aqui, tá bom? Né? Pra poder... Ficar bem adubadinho. Porque esse adubo aqui, gente, faz bombar as plantas. Nossa, eu tô usando aqui nas minhas plantas. Vocês não têm ideia, gente. Se vocês tiverem uma árvore perto de casa, e ela der folhinhas, flores, cata e ensaca. Porque é um santo adubo orgânico. Que, olha, só quem usa sabe o tanto que é bom esse adubo, viu? Estão gostando dos meus vídeos aí, gente? Se inscreva aí, tá? Compartilha, ativa o sininho aí. Que eu sempre tô postando umas coisinhas legais pra vocês, tá? Vai deixando seu like aí. E vamos juntos, um ajudando o outro, né? A gente tá nessa terra pra ajudar um outro, né? Então, não custa nada a gente se solidar um com o outro. Ajudar, passar o que sabe um pro outro, né? E a gente vai andando assim. Na paz do Senhor, né? Então, gente, ó, finalizei a minha plantação de quiabo. Daqui a uns dias eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que tá. Vou marcar a data que eu replantei. E vou voltar pra mostrar pra vocês como é que vai tá essa belezura, tá? Se gostaram, deixa seu likezinho aí pra nós, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.